Ah, olha só por que ele consegue fechar tantos negócios. É o Portfólio da Léo Madeiras, o mais completo catálogo de produtos do mercado. Portfólio da Léo, imperdível. Hoje vamos conhecer um projeto executado num luxuoso apartamento da Zona Leste de São Paulo, capital. Muitos detalhes, muito espaço e muita marcenaria. Alessandro de Grande procurou ir além e apresentar uma solução completa para seus clientes. Esse projeto é da Valéria Mazetto, desenvolvimento de todas as peças de marcenaria da nossa empresa, da Benestar. Sempre com aquela busca de uma solução integral para o cliente de serviço. Então aqui nós fizemos desde as portas e rodapés até a solução de imóveis de todos os ambientes. A obra foi completa, com marcenaria em praticamente todos os ambientes. Vamos então dar um passeio pelo apartamento e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelo Alessandro. Aqui na verdade faz parte daquilo que eu te falei, sobre fazer uma solução integral. Então nós, por ser uma porta especial, com desenho diferenciado, vidro importado e tudo mais, Então nós fizemos a execução das portas também no caso desse projeto. No primeiro cômodo que visitamos, o escritório. Na verdade ele tem um escritório bastante espaçoso, na verdade ele queria uma coisa como no geral do apartamento clássico. Então nós usamos aqui um marfim com rádio capiopo e com molduras. Mas assim, fundamentalmente, como qualquer escritório hoje, tem que ter bastante espaço para guardar livros, DVDs, CDs e espaço para poder colocar um computador. A gente sempre faz a retificação de medida na obra e faz um pré-executivo aí para provar junto com o cliente e com o profissional que está trabalhando conosco. Sempre que você faz um trabalho desse mais rebuscado, com maior nível de detalhe, de molduramento, dá mais trabalho. Contrastando com o ambiente clássico do escritório, vem o quarto de uma das filhas. Cores claras, moderno, alegre e que exigiu atenção especial pela marcenaria do Alessandro. Aqui nós trabalhamos com uns frisados de madeira laqueado, em acabamento laqueado acetinado. Então aqui tem já uma interface bastante complicada. A gente tem televisão, tem todo o equipamento, tem um ar-condicionado. Já teve uma logística de execução bem mais complicada para poder gerenciar todas essas interfaces. Mas o resultado depois fica muito bom, porque fica com toda a fiação e com toda a infraestrutura escondida e com os equipamentos em funcionamento. Integração entre as equipes é fundamental. São muitos aparelhos, fios, instalações e medidas que têm que serem respeitadas e bem acabadas. É importante que a marcenaria tenha um departamento de projeto aí também que auxilie, para que converse com a equipe de ar-condicionado, com a equipe de home theater, com a equipe da arquiteta, para que a gente possa ter a solução mais adequada. Até porque se todos não trabalharem juntos, depois no final fica difícil de juntar as peças. Sempre um chamando a atenção do outro nas necessidades e nas interfaces que são necessárias a ser alteradas, para que o cliente receba o móvel final do jeito que ele sonhou. Esses problemas têm que estar resolvidos internamente. Aqui nós fizemos uma integração do closet com o banheiro, fizemos um painel para esconder esse ambiente e tivemos a oportunidade de fazer uma coisa diferenciada também. Isso é 100% montado na marcenaria para verificar a qualidade, verificar a adequação ao projeto e as medidas e depois é desmontado e trazido para ser remontado no cliente. Se você não tiver uma equipe de engenharia, de projeto interno, que discuta bem isso para que todas as interfaces sejam contempladas desde o início, depois fica difícil de adequar o projeto no final. E como sempre, os jovens querem seu próprio espaço e tem que ser completo. Aqui nós fizemos já uma bancada, onde ela tem a oportunidade de usar o computador, de ter tudo aqui integrado, além de um outro armário com porta de correio adicional, isso é MDF. Aqui usamos uma ferragem daquela tipo painel, onde o trilho fica embutido e só se mostra realmente o painel da porta. O móvel sempre tem que ter uma estrutura bastante resistente e adequada ao peso e ao que vai ser usado nele, independente do visual ser delicado ou não. Na suíte principal, espaço com tudo o que um casal precisa. Aqui nós estamos na suíte de casal, então é um espaço bastante amplo, nós temos aqui o closet da senhora, o closet do senhor, o banheiro, o quarto propriamente indico. É claro que aqui os detalhes são muito especiais. São puxadores que tem no mercado, foram escolhidos com cuidado pela proprietária e pela profissional que fez o projeto. Isso compõe com toda certeza todo o escopo da finalização da obra, ou seja, sem esses detalhes a coisa perde a vida. Isso aqui é uma porta que é embulha, com rádica de embulha, a porta de correr com aquele trilho de porta convencional de passagem, feito uma porta dupla. Em um ambiente como esse do closet, onde nós podemos colocar essa porta correndo atrás dos armários e tudo mais, você tem um ganho de espaço bastante interessante. Aqui nós tivemos também a mesma interface que tivemos nos outros quartos, onde temos a TV, home theater, aqui um frigobar, um ar-condicionado, e tudo isso ficou escondido atrás desse painel para que o visual ficasse acontento e adequado com o resto do quarto. É muito importante respeitar a privacidade do cliente e realizar a obra o mais rápido possível. Sim, monta lá para poder ajustar todas as passagens de fio, fazer toda a adequação, para quando chegar aqui ser uma coisa rápida e menos problemática, principalmente para o cliente. A marcenaria sob medida realmente é insubstituível. O projeto ganha personalidade, é único e sempre muito sedutor para os novos clientes. Um projeto como esse aqui, com o rebuscamento que tem esse, com o detalhe de folha, de material, de moldura, e interfaces como nós temos aqui, realmente é impossível uma loja de modulado atender. Hoje isso é um trabalho de artesanato mesmo, de artesão, que tem que ser pensado com cuidado. É para um cliente que exige uma qualidade e um acabamento diferenciado. Marcenaria Moderna Oferecimento Léo Madeiras Madeiras e muito mais Léo Madeiras Obrigado.